Salve, salve, beijos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já peço desculpa dessa minha voz um pouco rouca. Esse é o saldo do carnaval, entendeu? E falando em saldo de carnaval, o saldo que eu tive foi o estado do meu cabelo, que estava assim, ó, sem condições. Eu estava de trancinha e eu não lavei meu cabelo esses dias do carnaval. Meu cabelo estava o caos, o caos, as pontas estavam péssimas. Então eu falei, como eu vou lavar meu cabelo hoje, fazer um cuidado, uma hidratação, vou gravar para as bens aí que estão com problema no cabelo também. E hoje o vídeo vai ser como recuperar seu cabelo seco e danificado em um dia. Vem comigo, vem comigo que vocês vão gostar das diquinhas. Muitos vídeos de cabelo vai rolar porque vocês estão pedindo e eu estou testando produtinhos novos já faz um bom tempo e eu vou começar a soltar para vocês, porque sério, sério menina, vocês precisam conhecer esses produtos. Então vamos de produtinho novo, dica de hoje, para quem aí está voltando do carnaval, está voltando de viagem ou tirou trança, alguma coisa, está precisando de uma recuperação no cabelo? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma fácil, rápida, que tem receitinha caseira e também testando produtinhos novos e assisto até final porque vai ter cupom de desconto para produtinho de cabelo que eu sei se vocês gostam. Então é isso, bora começar. Beis, então vamos lá, vamos começar, gente. O estado que está o meu cabelo não está de brincadeira, ó. Vamos ver se vocês conseguem observar como que ele está aqui embaixo. o estado que ele ficou desses dias, está com umas bolas, um... Ó, está com umas coisas aqui que eu não sei nem como que eu vou soltar. Então a gente vai começar soltando nossa trancinha, que é o que eu estava. Começar por aqui, né? Vamos começar do começo. Terminei de tirar a beijo. Gente, olha o estado que está o meu cabelo. Aqui, ó, tirei as trancas, então por isso que ele está frisado. Mas vamos dar uma geralzinha nele. Eu sei que meu cabelo é escuro, gente, é difícil de ver. Mas agora vocês entendam que ele está, assim, arrasado. Está com as pontinhas tudo sofridinha. É isso, entendeu? É isso. Então vamos lá para o que nós iremos precisar para recuperar o nosso cabelo danificado. Para recuperar nossos cabelos danificadíssimos, vamos precisar de quatro coisinhas simples. Primeiro, um vinagre de maçã. Vinagre de maçã mesmo, gente, da fruta. Aquele que vende do mercado, aquele que você tem na sua casa. Coisa fácil, no estilinho receitinha caseira. Shampoo, condicionador, de preferência de uma linha que seja de reconstrução, de hidratação. Que é o que vai ajudar, gente, nesse momento. Eu estou usando essa linha aqui, ó, para cabelo danificado. Cabelo danificados e secos, essa daqui da Prohal, que é a Biomask. Ela, ó, possui óleos vegetais, blend de proteínas e vitaminas. Dá hidratação profunda e brilho intenso aos cabelos. Ação rejuvenescedora aos fios e para fios secos e danificados. Então eu estou apaixonada nela. Vamos precisar de uma máscara. A máscara de sua preferência. E água. Muito fácil. Vamos fazer duas receitinhas caseiras e vamos usar o nosso shampoo, o nosso condicionador. De uma linha mais profissional. Eu gosto da linha da Prohal, por quê? É uma linha mais profissional, só que ela é de uso em casa. Então é super fácil de usar. Facilita na sua manutenção do dia a dia do seu cabelo. E é acessível. Mas já já eu falo mais sobre isso. Vamos às receitinhas. Então vamos para a nossa primeira receitinha. Vamos precisar da máscara nossa de preferência. E um recipiente para mexer. Super fácil. Eu vou pegar a quantidade de máscara que eu uso no meu cabelo. Ó, eu acho que essa quantidade está o suficiente. Talvez um pouquinho mais, menina, porque meu cabelo está necessitado do negócio de muita hidratação. Então pegamos a máscara e muito facinho. Vamos pegar o nosso vinagre de maçã. Vamos colocar umas duas colheres. Acho que não. Acho que só uma colher mesmo. Uma colher, ó, tá ótimo. E é só mexer. Vou pegar um pouquinho mais de máscara, que eu achei que ficou pouco. E aí prontinho, ó. Tá mexido. Nossa primeira parte está pronta. Segunda receitinha. Vamos precisar de um recipientezinho. Qualquer um que você tenha de borrifar ou não. Se você não tiver, dá pra você mexer e depois você aplica com a mão. Eu prefiro esse recipientezinho que eu já guardo pra isso. E o que iremos precisar? Vamos precisar de uma colher do nosso vinagre de maçã. Então, ó, uma colherzinha do vinagre de maçã. Vamos também precisar de uma colherzinha de água. Mesma quantidade de água e também a mesma quantidade de condicionador. Pra você saber medir tudo. Três colherezinhas de tudo. O condicionador eu vou pôr direto aqui pra facilitar, porque meu recipiente é pequeno. Mas eu vou medindo no olho, assim. Então é só mexer bem. Nós temos nossa segunda receitinha. Então vamos precisar de duas. Primeiro, a máscara com uma colher de vinagre de maçã. E o outro, em algum recipiente, uma colher de vinagre de maçã. Uma colher de água. E uma colher do condicionador. Agora partiu o banho. Umedeci bem meus cabelos. Vamos começar com o nosso shampoozinho da linha Biomess, que é o da ProHall. Então vamos lavar o cabelo umas duas vezes, assim. Pra abrir bem as cutículas, deixar ele bem limpinho. Aplicando o shampoo só na raiz. Segunda aplicação. Tirei todo o produto. Agora a gente vai vir com a nossa misturinha de máscara com o vinagre de maçã. Aplique, enluvando os fios muito bem. Separa o cabelo. Aplique e ó, enluva. Dá um tempinho nisso, que seu cabelo vai agradecer. Essa misturinha vai ficar quanto tempo no cabelo? O tempo da máscara que você estiver usando. Se é 5, 10 minutinhos. É só você deixar esse tempinho, ó. Coquinho baixo. E só aguardar e depois enxaguar tudinho. Antes que vocês perguntem, não, não fica com o cheiro de vinagre de maçã. E ainda mais usando o shampoo e o condicionador da ProHall, que é super cheiroso. Não tem esse problema. Só nessa primeira misturinha, sério, já tô sentindo meu cabelo já mais saudável, já mais feliz. Agora vamos para a nossa segunda misturinha. Mexer de novo e vamos borrifar no nosso cabelo, evitando a raiz. Como tem condicionador, a gente não quer ficar ficando na raiz. Então eu vou borrifar, ó, no meu cabelo todo. Misturinha aplicada. A gente vai deixar assim uns 5 minutinhos, só que o que eu gosto de fazer. Tem gente que, como já tem condicionador, quando tira, já tira tudo. Eu gosto de aplicar mais condicionador. Eu acho que o meu cabelo, ele precisa de mais condicionador nessa questão. Então vamos vir aqui com o nosso condicionador da Biomask. Ele é super levinho esse condicionador. Vou pegar uma quantidade que vai dar pra aplicar na extensão do meu cabelo. Pensa no condicionador cheiroso. Bom, aplicado. Tá falando pra deixar agir alguns minutinhos. Eu vou deixar agindo 5, 5 minutinhos, tá ótimo, enquanto eu termino o meu banho. E depois vamos retirar tudo. Lembrando de retirar tudo do condicionador, hein? Pós-banho. Ó, já soco o meu cabelinho aqui. Quem gosta de desembaraçar o cabelo no banho, pode desembaraçar. Eu gosto de desembaraçar no pós. Mas antes, se você for usar uma fonte térmica como eu, secador, chapinha, prancha, pra finalizar seu cabelo, venha com o seu protetorzinho térmico sempre. Então eu vou aplicar o meu no meu cabelinho. E aí é só desembaraçar. Normalmente eu recomendo pra vocês uma escorra raquete. Hoje eu vou usar essa daqui, que ela é um estilo raquete assim, só que tem o cabo. E como eu quero desembaraçar com muita calma, que meu cabelo tá bem sofridinho, eu quero desembaraçar com calma, então eu vou usar uma que tem cabo. E começando de baixo pra cima. Prontinho, desembaracei o cabelo. Agora sim eu tô sentindo a maciez, gente. A maciez que está o meu cabelo. Ele tá muito soltinho, tá muito gostoso de mexer. E está super cheirozinho também, tá com o cheirinho do shampoo e do condicionador da ProHall. Não tem cheiro de vinagre de maçã. Terminei de desembaraçar, agora eu vou finalizar o meu cabelo do jeito que eu gosto, que é com o secador e com a prancha. Vocês finalizem do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês gostam. Só lembra, se for usar fonte de calor, usa o seu protetorzinho térmico. Então agora eu vou finalizar ele e já venho mostrar o resultado pra vocês. Tô de volta, beijo, com o meu cabelo prontinho, gente. Vocês tão vendo o brilho daí? Vocês tão vendo o brilho daí? Menina, olha isso, olha isso. Sério, meu cabelo está cheirosso, está macio, está hidratado, está brilhante, está tudo. Vou mostrar pra vocês o resultado, dando uma voltinha assim, que às vezes eu esqueço, vocês ficam... Nicole, cadê? Então vamos lá. Então tá aí, beijo, olha as pontinhas do meu cabelo como estão. A diferença é que tá a ponta do que tava, sério. Está surreal. Bom, beijo, então foi isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham curtido as diquinhas de hoje. Já pega a dica, ó, da linha Biomask da ProHal, que foi a que eu usei. Usei o shampoo e o condicionador. Essa linha é uma linha pra cabelos secos e danificados. Eu vou deixar o link pra vocês, beijos, na descrição do site deles, pra vocês correrem lá e ficarem de cara. Porque, sério, tem o shampoo e o condicionador dessa linha e também tem a máscara. E o kit do valor shampoo e condicionador e o kit também do valor shampoo, condicionador e máscara, eu fui olhar no site, é bizarro de perfeito. Porque a ProHal é mais profissional e é um tipo de linha que eu gosto de usar em casa. Então é uma linha mais profissional e é pra usar em casa, dá pra usar em casa. Vocês viram facinho, bonitinho e é mais acessível. Então pega a super dica, link na descrição. E como eu falei pra vocês que ia ter cuponzinho, aproveita o cupom NICOLEPRAZERES. Aproveita e já confere mais produtinhos deles lá, que tá mara. Também tô testando outras coisas deles, a máscara, o leave-in. Se vocês quiserem vídeo, mais vídeo de cabelo, testando mais produtinhos novos, dando mais dicas de produto pra vocês, é só comentar bastante. Deixa um super like se curtiu. Testem as dicas e depois me contem, que eu quero muito saber se vocês gostaram. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. E é isso, aquele clássico. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau.